Salve, salve família! Nossa, que é a pegada livre com mais um vídeo pra vocês Pessoal É... vou trazer nesse vídeo pra vocês Um golinha Cantando de azulão Agora é ele canta de azulão, pessoal Pessoal, vocês vão ver a perfeição Na cantoria desse golado Esse golado não é meu, pessoal Esse golado é do irmão G Lá de Macaíba É... o colega meu mandou pra mim Esse golado cantando O rapaz lá com ele cantando Pido autorização ao rapaz Pra postar o vídeo dele no canal Ele autorizou Por isso que eu tô postando esse vídeo, beleza, pessoal? É... pessoal, assiste o vídeo até o fim Quem gostar, deixa aquele likezão maroto Inscreve no canal, quem não for inscrito E compartilha aí Compartilha pra galera aí, pros seus colegas Que tem golado, que diz que canta de azulão Os caras que tiver, você fala Rapaz, você disse que tem um golinha que canta de azulão Então escuta esse aí cantando Que o golinha é a perfeição dele Tu é doido, rapaz Cara, já vi muito golinha cantar de azulão Agora, esse daí Ele é fora do normal As notas dele é... Não tem erro, não Ele dá as notas tudo certinho E ele não dá uma nota só, não, pessoal Ele dá aquelas notas difíceis Aquelas notas bem difíceis mesmo Ele não dá só aquela nota repetindo, não Beleza? Então assiste aí na continuidade aí Golado cantando de azulão Puro papai Show Tamo junto, tá? É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cuida pessoal Diz aí, deixa aí no comentário Se vocês viram o Golado Com a cantoria Igual a esse Vocês viram aí agora Com a perfeição dele É... Pessoal Eu... Falar a verdade Eu, particularmente É... Até azulão Até o azulão É a mesma espécie Que é o próprio azulão Eu vi poucos cantar com a perfeição Vescolado canta, viu? Ele canta mais bonito Do que muitos azulões, cara Deixem aí no comentário Se vocês já tiveram algum desses Ou parecido com esse Se algum dos colegas de vocês tem Ou tinha Então deixem aí no comentário Que eu quero saber Show? Tamo junto, é nóis